Oi gente, boa tarde gente, boa tarde, ó eu quero dizer a vocês, eu tô muito feliz com vocês meus pavos de mel, quero agradecer muito a vocês com todo meu coração, todo meu carinho, porque vocês são ótimo, meus seguidores, meus amores, que Deus abençoe cada escrito, que Deus abençoe cada um, vamos ao que interessa, porque eu tô fazendo as duas almofadas que eu falei pra vocês que eu ia fazer, ia botar na cama pra vocês verem, já tô fazendo aqui, já fiz uma pra adiantar, já fiz a outra também, eu vou botar agora o zíper, sabe, vou botar o zíper aqui com vocês, pra gente botar lá na cama pra vocês verem como ficou, ficou muito linda, viu gente, ficou maravilhosa, ficou uma benção de Deus, viu? Ô gente, eu quero fazer uma explicação, eu quero dizer a vocês, aos meus seguidores, as pessoas que tá perguntando, que tecido é esse que tá aqui embaixo? Isso aqui não é um tecido não, gente, isso aqui é um TNT, não é entretela também não, meus amores, isso aqui não é entretela não, isso aqui é o cami TNT, foi porque eu falei que o rapaz da loja disse que era que botava em punho de camisa e gola, aí ele disse que era bom pra estruturar, aí eu comprei pra fazer pra estruturar minha coxa, meus retalhinhos, sabe? E aqui estrutura tudo, estrutura seda, estrutura orgânica, estrutura orgânica, estrutura orgânica, estrutura tudo. Isso aqui é o TNT, viu meus amores? E eu tô forrando com a malha, eu forrei com retalho de malha, vocês viram que eu forrei toda, não foi? Ó, se você comprar essa malha aqui que é baratinha, ou você ganhar esses retalhos de malha da Liganete, que eu ganhei os retalhinhos, aqui foi uma tira que uma moça me deu. Aí eu fiquei, eu fiz já, fiz vários forros com isso aqui, esses maiores assim a gente separa logo, a gente não corta, deixa pra na hora que tiver de aproveitar, a gente aproveita logo fazer muita coisa. E aí nós vamos, que interessa pra não ficar conversando muito, senão não dá tempo de fazer o vídeo como eu quero, né? Vamos botar, eu já tô aqui, deixa eu botar esse pra lá, eu vou mostrar pra vocês esse daqui, como eu fiz. Ó, eu fiz assim, eu botei aqui o, a parte de trás, e ó que isso foi. Aqui, eu fiz assim, ó, peguei, emendei os, eu falei pra vocês que eu tinha deixado uma tira dos 10, não foi que eu botei que eu tinha 10, aí eu cortei, eu botei dois, aí eu cortei um no meio e botei. Aí eu forrei com isso aqui, ó, eu forrei pra não ficar, forrei assim, como eu fiz a mesma coisa que eu fiz com os retalhinhos. E depois eu botei aqui, ó, que isso foi, agora eu vou botar aqui o zíper. Vamos botar o zíper pra poder ficar tudo bonitinho, pra gente botar lá na cama, pra gente ver como ficou o nosso trabalho, pra gente fazer mais trabalho, viu? Tem mais coisa pra fazer, menina, vai preparando aí as colunas pra trabalhar, viu? Vamos trabalhar, porque trabalhar faz bem. Vamos pra máquina, rapidinho. Vamos botar esse ecrã. Eu deixei abertinho aqui de um lado e de outro, porque eu vou botar o ecrã aqui. Quem tá me vendo aí, não tá me vendo não, se preocupe não, precisa me ver toda hora não. Vamos fazer logo esse trabalho bonito aqui. Ficar longe, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais esse cabinho pra cá. Ficar mais perto. Pra vocês ouvirem a minha voz, meus amores. Ô, meninas, quem tá perguntando aí aonde eu compro retalho, gente. Eu nunca comprei retalho, eu não compro retalho, mas eu garimpo dos meus retalhos. Eu ganho meus retalhos. Eu agora não tô nem garimpando mais, porque eu não tô mais saindo assim. Só sai com os filhos. Filho não me deixa eu parar pra pegar meu saco de retalho. Essa semana mesmo, gente. Eu passei de junto de uma caixa... Não era caixa coletora, é um contêiner que fica de junto de... Eu já falei pra vocês, né? É um contêiner que eles botaram de junto de uma fábrica. Deve ser de uma camisaria, alguma coisa. Gente, mas é retalho, que vocês não têm ideia. Mas eu não posso pegar e nem posso nem dizer assim. Vai lá, porque eu não sei nem aonde é aquela rua, sabe? É um lugar que eu não posso nem dizer. Vai lá que você vai achar, porque eu não sei aonde é. Aí eu não posso tá ensinando a ninguém aonde é. Era bom que eu mesmo chegasse e mandasse e fizesse um jeito de chegar até vocês. Eu ia botar aqui, menina, umas tirinhas pra amarrar. Mas depois eu disse só não. Não vou botar uma tirinha pra amarrar, não. Eu vou botar um equecinho. O que vai ficar melhor. Depois, gente, ó. Eu vou fazer um acabamento nisso aqui, viu? Porque eu não vou usar isso aqui agora. Isso aqui eu tô fazendo pra mim mesmo. Não tô fazendo pra vender mesmo. Não tô fazendo. Eu já... Ó, gente. Eu quero dizer a vocês, gente. Que eu não tô fazendo pra vender, não. Que eu não vou vender uma coisa. Se eu fosse fazer pra vender, eu tinha que comprar uma peça de murim. Eu tinha que comprar percal. Eu tinha que comprar os tecidos tudo pra trabalhar. Porque aqui, ó. Eu sei que tá no TNT. Eu vou ter todo o cuidado. Né? E aí eu vou fazer uma coisa pra vender estruturado no TNT. Não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando Deus me abençoar que eu puder comprar meus tecidos. Como eu quero comprar pra fazer. Aí eu divulgo pra vocês e digo eu tô vendendo. Aí vai ser outra coisa. Deixa eu ver meus minutos. Papai do céu. Cadê? Só Jesus na causa. Porque, gente. Só Jesus mesmo. Pra ajudar a gente nesses minutos desse celular, viu? Esses de metro eu gosto deles, sabe, gente? Eu gosto desses... Esses zíper de metro. Mas na hora de encaixar aqui... Ô, Jesus. Temos que encaixar rapidinho, né, meninas? Nunca consegui encaixar rapidinho. Já fiz de tudo pra ver se ele vai rapidinho, mas não vai. Abençoa aqui, papai do céu. Ô, Jesus. Pronto. Ó, menina. Foi, viu? Ó. Graças a Deus que foi aqui, ó. Ô, não posso nem fechar tudo que eu vou... Bater as costuras de dentro. Eu vou bater em cima do ecrã, viu, gente? Que eu não fechei o fundo do ecrã com um pedacinho de pano. Oi, Sônia. Sônia, acho que é Sônia Vieira. Você que perguntou se é melhor costurar malha na máquina de costura reta. Essa malha é bom costurar, gente? É na overlock mesmo, viu? Eu tô fazendo esses arranjos aqui nessa costura reta, porque as minhas overlock não estão aqui. Por isso que eu tô fazendo isso aqui. Mas não é... Não é... Não é o que é certo. Não é certo. A gente sabe que não é. O certo mesmo é a gente costurar na overlock. É que essa máquina de costura reta aqui, ela costura tudo. Tô reforçando o ecrã, que é pra quando a gente for botar o enchimento aqui, ó. Depois eu vou fazer um acabamento aqui. Pronto. Vamos virar aqui pra ver o que foi que aconteceu. Pronto. Gente, sabe o que é esse enchimento aqui? É... É TNT. Daquele fininho que faz... Que faz máscara. Foi o rapaz que me deu um saco. Ele tem uma... Ele tem um... Ô, meu Deus. Que faz calça enxuta, fralda. Aí ele lindeu. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tá pronto, meninas. Tá pronta aqui, ó. As duas almofadas já ficaram prontas. Olha aqui as duas almofadas. Já tá pronta. Tá vendo? Aqui. As duas almofadas já tá prontas aqui, ó. Olha aí que delícia. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Não vale a pena fazer, não? Vale a pena sim aqui, ó. É bonito, gente. Aqui, ó. Parte de trás. E as duas frente. Aqui o que eu fiz, ó. Emendei. Emendei aqui. Cortei um desse no meio. Botei aqui pra ficar bem grande. Ficar como eu queria que ficasse. Deixa eu ver com quantos centímetros. Sessenta. Sessenta centímetros de comprimento. A almofada. Não precisa dizer essas coisas, não. A gente faz o retalho do tamanho que quiser. A gente faz no tamanho que a gente quer. Porque eu tenho aqui tiras. Ó. Tá vendo vocês? A gente faz no tamanho que a gente quer, ó. Esse daqui já tá todo pronto pra fazer. É porque aqui, pra eu fazer esse daqui, tá faltando umas onze ou doze tiras dessa. Pra eu fazer o lençol. E aqui tá no madrasto. Aí eu não posso... Eu agora vou ter que comprar um madrastozinho. Um murim. Um murim. Pra fazer. É isso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu fiz esse grandão. Gostei também. E fiz esse daqui. Tá vendo? Aqui são retalhinhos bem pequenininhos. Mas só que isso aqui é uma mesa. Porque aqui você aproveita tudo que você tem. Olha pra isso que coisa boa. Aqui você aproveita tudo. Aqui já é outro modelinho. Tá vendo? O que eu vou fazer? Coisa boa. Agora a gente vai lá na cama botar. Aí, gente. Tá aí o lençol. Tá pronto, ó. Tá vendo? Ficou pronto. Olha aí como ficou, ó. Olha o tamanho que ficou. Bem grandão. Tá arrastando aqui nos pés. Tá preso lá em cima. Aqui dos lados estão assim, ó. Aqui as laterais. Tá vendo? Tá aqui, ó. Cobrindo todo o pé da cama. Viu? E aqui. E aqui, ó. A outra lateral, ó. Olha como ficou, ó. Arrastando lá. Tá vendo? Ficou ótimo. Aqui tá as duas almofadas. E aí tá o trabalho concluído. Que eu digo a vocês, gente. Não desanime não, viu? Vai fazer o negócio que fica lindo demais, ó. Olha aí a grandeza. Olha pra isso. Lá é o meu rolinho, ó. Que eu boto na minha cabeceira ali, ó. É feito de retalhinho também. Olha lá. Todo feito de retalhinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse rolo aqui, ó. É feito de retalhinho. Ai, gente. Tudo é retalhinho mesmo, viu? Aí já está. O trabalho todo pronto. O banheiro também tá cheio de retalhinho. É tudo cheio de retalhinho. Aí, ó. Deixa eu ver, meu Deus. Como é que eu mostro aqui? Aqui, ó. Como é? Tá vendo você? Aqui, ó. O tapetinho. Olha lá. Aqui, ó. Porta papel higiênico. Ah, não sei como é que mostra, não. Deixa quieto. Vamos voltar pra cá, pra o lençol mesmo. Aqui. Tá aqui. E aí, eu vou falar com vocês. Vamos sentar aqui, minha cama é alta. Vamos sentar aqui pra falar com vocês, dizer a vocês que vocês são ótimos, viu? Uma boa tarde. Que Deus abençoe. Que hoje é do Senhor. Venha nos... Ai, meu Deus. Botei a mão na frente da câmera. Vai desculpando aí, viu, meus amores. Aí, ó. Tá tudo lindo, ó. Tudo maravilhoso. Aí. Tá pronto aqui, ó. Ó. Tá vendo aí como é bom a gente fazer? Não vai desistir, não. Não desista mesmo. Não jogue nenhum retalhinho fora. Pegue suas tiras, faça seus rolinhos e continue fazendo o que você vai fazer e vai ficar feliz como eu tô feliz. Um beijo no coração. Um beijo no coração.